Oi, eu sou a Cláudia e eu quero te falar hoje a respeito desta belezinha aqui chamada A Casa das Sete Mulheres, que é da Letícia Wierschowski. A Letícia é uma escritora que ficou famosa por ter escrito esse livro, A Casa das Sete Mulheres, que se tornou uma minissérie da Globo. A minissérie foi veiculada pela televisão em 2002, talvez você não tenha assistido, eu assisti, maravilhosa minissérie, mas o livro é muito melhor que isso. E a Letícia não é apenas A Casa das Sete Mulheres, ela ficou conhecida por isso, mas ela fez grandes obras, muito bem escritas, que prendem o leitor, escritas de uma forma poética, uma narrativa gostosa de ler. O livro da minha vida é O Prata do Tempo, da Letícia. A Casa das Sete Mulheres é lindo também, eu fiquei apaixonada, resolvi ler o segundo livro, que é Um Farol no Pampa, que é a continuidade desse aqui. E agora, em maio de 2017, a Letícia lança o terceiro livro da trilogia, eu não sei o nome ainda, ela já botou nas redes, eu não consigo lembrar o nome. Recomendo, com 5, 10, 15 estrelinhas, A Casa das Sete Mulheres. Do que que ele trata o livro, trata da vida de sete mulheres protegidas numa estância por conta da guerra dos farrapos, da Revolução Farroupilha. O patriarca da família, Bento Gonçalves, era um militar gaúcho que se envolveu, que liderou as tropas gaúchas contra as tropas do Império na Revolução Farroupilha. E aqui no Rio Grande do Sul a gente brinca, porque a gente comemora a Revolução Farroupilha no dia 20 de setembro. E é engraçado, porque nós perdemos a guerra, então nós somos o único Estado brasileiro que comemora, que perdeu uma guerra. Mas, enfim, vai entender uma coisa dessas. Bento Gonçalves, então, era um militar gaúcho que participou dessa guerra que, supostamente, foi realizada porque os gaúchos estavam descontentes com a taxação sobre o charque, que é uma carne salgada produzida no Rio Grande do Sul. Por essas e outras, sabe, sei lá, o motivo, a guerra estourou. Bento Gonçalves, para proteger suas mulheres, quem são as mulheres? A filha, a esposa, sobrinhas, irmãs, essas sete mulheres vão para uma estância viver esses dez anos da guerra, enquanto os homens da família lutam na guerra. Só ficaram em casa os homens, os meninos pequenos, o Leão e o Marco Antônio. Se eu não me engano, eram esses os nomes deles. Então, Bento Gonçalves vai para a guerra e essas mulheres ficam vivendo dez anos nessa estância, dez anos de solidão, de sofrimentos, de desesperança, dez anos de angústia, porque as comunicações, como vocês podem imaginar, demoravam para chegar. As cartas, os bilhetes, lá em 1830 e poucos, demoravam uma eternidade para chegar. Os homens iam para casa de quando em quando, mas muito raramente. Então, foram dez anos que eles mal foram vistos. Digamos assim, duas, três vezes por ano, esses homens apareciam em casa. Caetana foi esposa de um homem que ela não viu praticamente durante dez anos. Mas ela foi muito apaixonada por esse homem, Bento Gonçalves, que é contado, que é criado aqui nessa história pela Letícia como um homem bacana, um homem com muita energia, um homem forte, um líder, um líder nato. Que dava suas escapadelas com escravas, com ex-escravas, mas nada sério que preocupasse Caetana e deixasse Caetana com medo de perder o marido. O que a gente vive na casa das sete mulheres? A vida dessas mulheres que arranjam seus amores, mesmo presas nessa casa, elas estão vivendo seus amores, suas ilusões, suas desilusões. E as histórias são lindas, belíssimas. Cada uma das meninas vive uma realidade diferente e o livro é narrado pela Manoela. Basicamente, o livro seria os apontamentos da Manoela em seus diários. Esse, o Farol, e o próximo da Letícia. E nessa história, A Casa das Sete Mulheres, existe a introdução de uma figura que é muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul. que foi o Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, que foi um homem, era um italiano, que era um guerreiro, um revolucionário, que ele ia para onde existisse uma luta a ser lutada. Uma luta, algo, ele ia em busca de lutas, pelo que eu entendi, de lugares onde existisse uma causa na qual ele pudesse se engajar. A causa do Rio Grande do Sul não dizia respeito a ele. Por que ele veio para o Rio Grande do Sul, da Itália, para lutar essa guerra? Que foi uma guerra sangrenta. As famílias do Rio Grande do Sul, todas aqui, perderam seus... alguém para a guerra. Por que ele veio de tão longe, para isso, nunca saberemos. Mas, na história de Letícia, ele era um homem muito bonito, muito galante, e Manuela, a narradora do livro, se apaixona por ele. Agora, essa semana passada, eu fui no interior do Rio Grande do Sul, dar uma volta, conhecer os vinhedos, e eu vi fotografias de Anitta Garibaldi, que foi o segundo amor de Garibaldi. E eu vi a foto de Garibaldi mesmo, do Giuseppe Garibaldi. E, como eu tenho a imagem da minissérie, quem fez a minissérie foi o Thiago Lacerda, ele que era o Garibaldi, um homem lindo, e eu fiquei com essa imagem, que Garibaldi fosse um homem bonito desse jeito. A Letícia fala que sim, que ele era um homem bonito. Foi um pouco decepcionante ver as fotos, mas, enfim, né? Era um homem bonito para o tempo dele. E Manuela se apaixona perdidamente por Giuseppe Garibaldi, mas Bento Gonçalves não deixa que Manuela e Garibaldi tenham o seu romance. Eles estão apaixonados, e Bento Gonçalves dá um jeito de mandar Garibaldi para longe da estância, para alguma missão. Até porque eles casavam entre si, a família de Bento Gonçalves, um primo casava com a outra prima, um era prometido para o outro, e Manuela, a sobrinha de Bento Gonçalves, estava prometida para o filho de Bento Gonçalves. Me esqueci o nome agora. Antônio? Pode ser? Agora não lembro. Mas, enfim, Bento Gonçalves não deixa que esse romance vingue. A história, então, da Casa das Sete Mulheres conta os romances, as ilusões e desilusões dessas sete mulheres. Os personagens são muito bem traçados, cada mulher é diferente da outra, cada mulher é linda à sua maneira, é bem complicado achar a preferida. Eu amei a Manuela, o sofrimento da Manuela, mas a Mariana, eu amei também a Mariana, mas a Rosário, eu também amei a Rosário, e todas. Acho que o personagem que eu menos gostei foi a filha de Bento Gonçalves, a Perpétua. Achei, das personagens, eu achei a mais apagada. As irmãs de Bento Gonçalves são duas irmãs fortes, a Dona Antônia é um espetáculo de personagem, eu amei a Dona Antônia e recomendo muito essa obra. Eu não me apaixonei pelos homens, um tanto por Garibaldi, mas não tanto quanto me apaixonei pelas mulheres. As mulheres são personagens fantásticos, recomendo muito o livro A Casa das Sete Mulheres, com 5, 10, 15 estrelinhas. Antes de acabar esse vídeo, eu peço a vocês que deem um joinha aí, curtam o vídeo, comentem, digam o que acharam, se já leram o livro, se não leram, cliquem no sininho para receber novas atualizações desse canal. Estou em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, etc, etc, etc. Eu vou ter o maior prazer em vê-las e vê-los lá nessas redes sociais, comentando, curtindo e trocando ideias sobre os diversos assuntos. Te vejo no próximo vídeo. Beijos e me liga!